Música Não sei se você fica, não sei se você fica, não, não, onde eu estiver, quero estar com você Não sei se você fica, não sei se você fica, não, não, onde eu estiver, quero estar com você Carnaval, volta aí, eu quero te curtir No relógio de São Pedro, meu poder na hora H Vindo de ser bem alto, alem, alem, Cristina Carnaval, volta aí, eu quero te curtir No relógio de São Pedro, meu poder na hora H Vindo de ser bem alto, alem, alem, Cristina Juntas luzes e subir, alem, 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 Cristina Cristina, Cristina! Aê, 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 Cristina Cristina, Cristina O meu coração bate forte, estou de bem com a vida Em sangue, corpore, sangue, segredo, de vida luta O meu coração bate forte, estou de bem com a vida Em sangue, corpore, sangue, segredo, de vida luta Tem que ter fé, fé, tem que ter fé Fé, tem que acreditar, só a morte não tem jeito não Fé, tem que ter fé, tem que acreditar, só a morte não Jusé, tu não tem ele Hare, 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 Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare, 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 Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare, Hare Krishna, 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 Krishna Torrens a morte, negras normalmente chegarem com os outros Ao equilíbrio total Hare, Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare, 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 Hare Krishna, 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 Krishna Na palma da mão, tchau Parei, agora Vem, São Paulo Parei, parei, parei Parei, parei, parei Parei, parei, parei Parei, parei, parei Na palma da mão, tchau Vem, Luzão, vamos Salve, salve, São Paulo Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Nessa leva levo eu, fé pra todos os que vai E todos ataparres meus, um vasinho para os orixás Mas essa sempre faço eu, quebração da seu orixás Foi a barriga que me deu Na palma da mão, sauda essa casa Salve, salve esse canso, canso ar Salve, salve essa casa, moço Salve esse canso ar Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que hora é minha vida Viver a minha vida Que hora é minha vida Que hora é minha vida Viver a minha vida Que hora é minha vida Que hora é minha vida Salve 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 essa casa Salve esse canto Que hora é minha vida Que hora é minha vida Que hora é minha vida Viver a minha vida Que hora é minha vida Que hora é minha vida Que hora é minha vida Vem! Vamos com a mão, Gabriela, vai! Que hora é minha vida Que hora é minha vida Que hora é minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 Minha jogada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-querer Minha jogada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-querer Minha jogada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-querer Vai, 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 vai! Na palma eu vou cantar! Rio, Corotum, a onda! Só você! Rio, Corotum, a gente! E como a dinúvio vem examinar Consegue elas assistem E se a fim de derraixa amor e paz Consegue elas assistem E pra se vender Oroxunaê Imara, mara, 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 boca, iala Sova Oroxunaê Shumarina Imara, mara, mara, boca, iala Sova E, me acha E vai lá Me leva louco na sua onda que eu viaja, viaja, se vai lá Me leva louco que eu vou do navio, neguei Trouxe a música emitindo E hoje é sal do mar, quando eu tô na embarcação E hoje é sal do mar, quando eu tô na embarcação Ei, viaja, ei, se vai lá Me leva louco na sua onda que eu viaja, viaja, ei, se vai lá Vocês são os cantores? Vai que vai! Minha jangada Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Vai, quando eu vou ver Minha jangada vai sair pro mar Minha jangada vai sair pro mar Moro no ar de norte, engenhado e ritmo Que sobe, que desce o chão da maré Ela canta, ela dança, ela move, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé E ele faz samba, não manda no ônibus Sete e um, liberdade, é o dedo do ire E ela dança com a lata na cabeça Sua canção bonita, ela é para o ê E ele bate com a mão, ela dança com o pé E ele bate com a mão, ela dança com o pé Um moro no ar de norte, engenhado e ritmo Que sobe, que desce o chão da maré Ela canta, ela dança, ela move, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Ela está sobrantando o seu trigo em festa É luzes anacoa, é luzes anacoa, é luzes anacoa, é luzes anacoa E ele bate com a mão, ela dança com o pé E ele bate com a mão, ela dança com o pé E ele bate com a mão, ela dança com o pé E ele bate com a mão, ela dança com o pé E ele bate com a mão, ela dança com o pé E ele bate com a mão, ela dança com o pé E ele bate com a mão, ela dança com o pé Moro numa pilar de cheia de ritmo Que sobe, que desceu, sou na maré Ela canta, ela dança, ela voga, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Ele vai soar, não vai dar um ônibus Sete, um, liberdade, é o negro do hile Ela dança com a base na cabeça Sua dança bonita, ela é cada um Eu, 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 rapidão Eu, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Eu, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Moro numa pilar de cheia de ritmo Que sobe, que desce, é o som da maré Ela canta, ela dança, ela voga, ela vibra Ele bate na mão, ela dança com o pé Ele está só cantando, se atribui, fecha É o césar na gol, é o césar na perca Eu subi os tambores tocando E a cidade já sabe, eu vou tudo com o pé Eu, 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 rapidão Eu, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Eu, 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 rapidão Eu, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Eu, 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 rapidão Eu, 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 de maré Eu, eu, rapidão, ela dança na ponta do pé E a gente não pode se tornar E a gente não fala o amor E a gente não pode se tornar 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 E sempre o ouro da terra é a luz A cidade também tem seu dia de se abençoar Com o braço de dança, quem sabe você se ilumina Pra salvar Salvador é preciso E a gente não pode se tornar Ele passou na cabeça uma toca com a floresta chamaiga E me chamou Pra passar lá na bênção e tomar meu axé A magia da cidade é a fé E o terreiro de nome de Jesus E a gente não pode se tornar O dia é de se abençoar Com crazes e trutas Quem sabe você se ilumina Pra salvar Salvador É preciso É preciso cantar Para viver Cantar comigo Eu vou que estou Pestavera ao ensaio Dança reggae, soma reggae Que a poeira agitam Pestavera ao ensaio É meu outro Dança reggae, soma reggae Mais uma vez Pestavera ao ensaio Eu sou mais uma capoeira Pestavera ao ensaio Pestavera ao ensaio Eu sou mais uma capoeira Manda as notícias Comigo, galera Vai, vai Oh, 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 oh O que é isso? O que é isso? A primeira pista O peixe abatou e não vai mais saltar Olha a mãozinha dançando com a gente A vida lá, a vida lá, a vida lá, a vida lá que eu vou A vida lá, a vida lá, a vida lá, a vida lá que eu vou A vida lá, a vida lá que eu vou A pijama que eu vou chegar na tarde Vou me juntar, vou louco, que é alegria É denominado de vulcão O estampido ecoou os quatro cantos No mundo em menos de minutos e de segundos Essa gente é quem vai dizer, quem vai cantar Os trigos se afirmam na folia Os seus desigualam na toda encanto Na cama, na planta, os tambores virados ficam E fica no mês de voltar A fechão, a primeira pista O peixe é bastão Só a voz tendo, braça, dançando comigo em bailarinas Avisalá, avisa lá, avisa lá, avisa lá Olímpia, tô sim Avisalá, avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisalá, avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá Avisalá, avisa lá, avisa lá A vida lá, a vida lá, a vida lá, a vida lá que eu vou Obrigado, Walter Jésio, Fui, Dron Eu gostava de reggae, eu gostava de reggae Bob Marley Eu gostava de reggae, eu gostava de reggae A bola não vai te vender, o bispo que tu tem a ver E um dia a gente será livre Mandela, exibido, exigato, moham, madali Quilombus e miltubus com Gilberto, rei, é zumbi, rei zumbi Oh, salva fiel, eu gostava de reggae Eu gostava de reggae, eu gostava de reggae O Bob Marley Eu gostava de reggae, eu gostava de reggae Da África, Mãe do Leão, dos teus estampou-te já E manda-se dentro nação Que um dia virá De Mavelu, Andava, Maris de São Salvador Caribe, Guiana, Beberica, Leveu, Palavra de Amor Vem, amor Oh, oh, oh Da África, em Gostava de Reggae, olhou E Gostava de Reggae, olhou E Gostava de Reggae Vem, amor Que Gostava de Reggae, olhou Que Gostava de Reggae, olhou Que Gostava de Reggae Vou pegar o som e a galera vai cantar comigo, batendo palma Vem, amor Amém Música Eu fico com a pureza das respostas das crianças É a vida, é a bonita e é a bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendido Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não inverte que eu repita É a bonita, é a bonita e é a bonita E a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas se a vida, ela é a maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão E há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo E é uma doce ilusão E não dar um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude representa de amor Você diz que a música vê Ela diz que a vida é viver Ela diz que a vida morreu Pois a mata não é E o bebê é sofrer Eu só sei que confio Na morte e na notária Põe o amor da minha fé Somos nós que cortemos a vida Como deram, puderam o que cede Sempre desejada Por mais que esteja é rara Ninguém quer a morte não Mas só saúde e sorte E a perda rola E a cabeça achina Eu fico com a pureza Das esforças das crianças Pela vida É bonita e é bonita Pela vida E não tenha vergonha de ser feliz Amar e cantar e cantar Mereza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei Que a vida deveria ser sem melhor história Mas isso não inverte Por quê? Viver E não ter a vergonha de ser feliz Canta e cantar e cantar Mereza de ser E eu sei Que a vida deveria ser Fizera Mas isso não inverte Por quê? É bonita É bonita e é bonita E é bonita É bonita e é bonita E é bonita É bonita e é bonita Viver Para sempre É bonita e é bonita 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 Quando olhei a terror lindo A fogueira de franço Eu perguntei adeus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei adeus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei adeus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei adeus do céu Eu voltarei e viu o meu sertão Eu perguntei adeus do céu 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 É do céu Eu perguntei adeus 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 do céu Sempre lhe dá um beijo, eu vou realizar seu desejo Eu vou pra maracangalha, eu vou Eu vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só se ela não quiser ir, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só se ela não quiser ir, eu vou Eu vou pra maracangalha, eu vou Se eu vou de chapéu de palha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só se ela não quiser ir, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só se ela não quiser ir, eu vou só Eu vou, basta de peito aberto Eu vou, se sentir mais de perto Eu vou, sempre lhe dá um cheiro Eu vou, eu vou Realizar seu desejo Eu vou pra maracangalha, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só se ela não quiser ir, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou, se ela não quiser ir, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou Eu vou, se ela não quiser ir, eu vou Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só Mostre na palma da mão, sai do chão galera, vai! Meu desejo é poder te amar Sente o bem e sempre é dar seu olhar Como o vento e a brisa no mar Eu sou horrível A tristeza não tem pra julgar O meu leito não vai demorar E o lugar que venho É você feliz É o mal erguer Encontrar você Pra poder fazer Um carimbo assim É o mal erguer Encontrar você Pra poder fazer Um bem vindo em mim Todo tanto que eu dei leito Vem da estrela do teu céu E o defeito do meu jeito Você fala do seu mel Minha alma em formosura É sorriso em mim É sorriso em colibre Falei Encontrar você Pra poder fazer Segura Vem da estrela do seu mel Minha alma em mim Minha alma em formosura Minha alma em formosura É sorriso em colibre É sorriso emivi em flore É sorriso em colibre Encontrar você Pra poder fazer Um bem vindo em mim É sorriso em colibre Encontrar você Pra poder fazer Um desinguis É sorriso em colibre É sorriso em colibre Amém. 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 Aé, 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 Aé. Aé, Aé, Aé. Amém, Aé. O meu coração está forte, estou de bem com a vida. Menção, incorporição, segredo de vida longa. O meu coração está forte, estou de bem com a vida. Menção, incorporição, segredo de vida longa. Tem que ter fé, fé, tem que ter fé, tem que acreditar, só a morte não tem jeito não Fé, tem que ter fé, tem que acreditar, só a morte não Manda amor sem amar Aê, 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 aê Krishna, Krishna, Krishna Aê, 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 aê Krishna, Krishna, Krishna Que linda nossa era, mantra vai, que é o mantra Salve-me-passo, salve-me-passo Chega-lhe-me-so louco, ao equilíbrio total Rare, 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 Rare Krishna, Krishna Krishna Rare, 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 Rare Krishna, Krishna Krishna Na mão, na mão, vai, vai Rare, quer ouvir? Rare, 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 Rare Krishna Obrigado, São Paulo, eu amo você! Rare, Rare, Rare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Fica com Deus! Rare, Rare, Rare Krishna Krishna Na palma, na mão, São Paulo! Rare, 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 Rare Krishna Krishna Você chegou, me ganhou teu amor que vacia Entregou teu amor pro garilho Acabou com a minha solidão O seu amor, na uma lua de mel, meu amado Que ilumina o meu céu estrelado Minha doce, sua pensação Confesso, confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver esse amor me condição Te peço que você não me abandone Não deixa essa chama Eu quero te abraçar Preciso desse amor E toda noite é ter conversa Que eu amo você Eu quero, eu quero te beijar Te abraçar Te abraçar Preciso desse amor Oh, eu preciso desse amor Eu quero te ver Confesso, confesso Que eu amo você Chegou, me encontrou tão amargo e vazia Entregou teu amor com carinho Acabou com a minha solidão O seu amor, na uma lua de mel, meu amado Que ilumina o meu céu estrelado Minha doce, sua pensação Confesso, confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver esse amor me condição Te peço que você não me abandone Não deixa essa chama É te beijar Te abraçar Preciso desse amor E toda noite é ter conversa Que eu amo você Eu quero, eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor Não precisa desse amor Quando a noite é ter conversa Que eu amo você Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor Não precisa desse amor Quando a noite é ter conversa Que eu amo você Eu quero te beijar Eu quero te beijar Obrigada a todos vocês Fiquem com Deus Eu amo você Vocês moram No coração Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL